Música Fala encantados, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vim bater um papo com vocês Falar sobre as mudanças do Youtube Esses dias eu tava vendo um vídeo de um amigo meu Que inclusive já fez uma participação em um dos meus vídeos Eu vou deixar aqui nos cards Enfim, eu não sei se ainda Por eu não ser mais parceira do Youtube Se ainda consigo colocar os cards Mas caso não der Eu vou deixar o link aqui no bloco de informações Para vocês conferirem Eu vi ele comentando, falando sobre as mudanças Das diretrizes, enfim, das regras do Youtube O que é que aconteceu? O Youtube determinou Por conta dos patrocinadores, enfim Que não era viável continuar mantendo os anúncios Em canais pequenos Porque não era relevante assim Para as empresas que anunciavam no Youtube, né? Então eles determinaram que a partir do dia 20 de fevereiro Que os canais que tivessem menos de mil inscritos E menos de 4 mil horas assistidas Deixaria de ser parceiro do Youtube E deixaria de monetizar os vídeos do canal Enfim Apesar do meu canal já existir desde 2009 Eu só vim começar a postar no canal Em... acho que maio de 2011 Maio de 2010 Enfim, não me lembro ao certo Quando foi que eu postei o meu primeiro vídeo Que ainda continua no canal Só que já havia postado outros vídeos Que eu acabei deletando Enfim Por muitas vezes Eu deixei de postar Eu sempre tive milhares de ideias Para gravar aqui no canal E eu sempre penso Ah, isso é interessante trazer para o canal Isso é legal para poder gravar no canal Enfim E muitas vezes eu ficava me cobrando Eu preciso gravar, eu preciso gravar, eu preciso gravar E eu sempre, por ser perfeccionista Acabava me auto-sabotando E falando Ah, eu não estou preparada Eu não sei se eu tenho propriedade para trazer esse conteúdo Eu não tenho... Eu não tenho propriedade Eu não tenho segurança para gravar isso agora Eu não estou preparada Eu preciso ter segurança para trazer esse conteúdo para o canal Eu preciso estar preparada Eu preciso ter propriedade E eu não estou preparada para isso E muitas vezes eu estava procrastinando E me cobrando Eu preciso fazer, eu preciso fazer E muitas vezes eu tinha aquele diálogo interno na cabeça Moldando, assim, o que eu ia gravar Por insegurança eu acabava me travando E não conseguia gravar E por isso eu acabei me auto-sabotando E o meu canal não teve o sucesso que eu deveria ter Por tempo que eu tenho de canal Por vergonha, por não querer me expor, enfim Não porque eu não quisesse Mas por medo, por receio do que as pessoas iam pensar Do que as pessoas, que os meus parentes iriam falar Porque os meus tios, os meus parentes, eles sempre foram contra eu me expor, assim Assim, o meu sonho era ser atriz E os meus parentes nunca foram a favor disso Porque eu estaria me expondo demais E se ser atriz já De certa forma ia me expor No YouTube não seria diferente E ainda mais Porque eu estaria compartilhando a minha vida A minha rotina, enfim Isso eles achavam que poderia ser arriscado E, enfim, eles Muitas vezes não colaboravam Para que eu fizesse Muitas vezes eram contra E eu acabei me auto-sabotando por conta disso Por conta de terceiros Que achavam que não era melhor eu fazer isso Enfim E eu assisti o vídeo do meu amigo lá O Roberto César Negrão Que fez a imitação da Marília Gabriela Aqui no meu canal Ele falando que Milhares de pessoas perderam a renda Que a única forma de renda que tinha Era o canal do YouTube O meu canal não é muito grande Eu sei que tem muito tempo um canal Mas, enfim Eu monetizava o canal Só que A quantidade que eu recebia Era muito pouca Que nem minha mãe costuma dizer É melhor pingado que secado Porém, era muito pouco Então, perto do pouco Que eu ganhava Não ganhar Seria praticamente a mesma coisa Porque Eu vejo isso De uma forma positiva Porque Só vai Realmente receber Alguma coisa Com o canal Aquelas pessoas Que forem Determinadas Que seguirem Os seus sonhos Que pegarem firme Que Enfim Que tiverem uma frequência legal De vídeos Que fizerem Realmente Com paixão As pessoas As pessoas que Fazerem isso Que levarem isso Apenas pra ganhar dinheiro Vão acabar desistindo No meio do caminho Nunca foi meu intuito Ganhar dinheiro Com o canal Nem com o blog Não é à toa Que eu não peguei firme Dessa forma Como profissão E Por conta que Meu pai Falou que Eu poderia Ganhar uma renda Ou algum dinheiro Com isso Eu comecei a me Pressionar Querer me cobrar Muito mais E Acabei me frustrando Porque muitas pessoas Cresceram Começaram Na mesma época Que eu comecei E eu acabei me frustrando Por causa disso E acabei me deixando levar Pelo Enfim Pelas vantagens Que isso ia me trazer Pelo status Pelo dinheiro E isso não é legal A gente tem que fazer aquilo Porque a gente ama E não Esperando algo em troca Lógico que O que vier É lucro Mas fazer o que eu amo E poder compartilhar Com as pessoas Poder fazer as coisas Que eu gosto Já é o bastante Pra mim E o que vier É lucro É Eu sei que Se eu Pegar firme Ficar determinada O meu canal Vai crescer E eu não quero Me contradizer Porque Assim Mais pra frente Eu planejo Fazer um curso Pra youtubers Porém não agora Porque eu não tenho Propriedade ainda Pra fazer isso E eu iria dizer Que se você For começar um canal Não entre Não comece o canal Com o pensamento Ah vou fazer isso Pra ganhar dinheiro Não faça isso É Faça porque você Tem prazer em fazer aquilo Faça porque você ama Grave as coisas Que você realmente Gosta de fazer Não seja uma pessoa Estereotipada Faça aquilo Com paixão Faça aquilo Que você gosta De fazer E se dedique Com isso E faça como um hobby No seu tempo livre Grave o vídeo Grave as coisas Que você goste E tenha uma frequência Legal de vídeos Se você Quer crescer De forma profissional Com o canal Do youtube Tenha uma frequência Faça isso Visualize lá na frente Você pode não estar Ganhando nada agora Mas visualize lá na frente Esperando algo Promissor Pra daqui a um tempo Enfim Pra longo prazo Se você pegar firme Tem uma frequência Legal de vídeos E você Enfim Isso vai acabar Impulsionando o seu canal Porque as pessoas Querem Pessoa Vai te visitar E vai ver Que você não Postou o vídeo Há uma semana Há dois meses As pessoas Acabam se desinscrevendo Porque elas Querem ver conteúdo Elas querem te ver Elas querem Ver coisas novas E se você não tiver Uma frequência Legal de vídeos O seu canal Não vai crescer E então Tem que ter Uma frequência Legal de vídeos Faça por paixão Faça porque você gosta Não pelo dinheiro E leve como um hobby Tem uma frequência Legal de vídeos Se você quer levar Isso de uma forma Profissional Tira um tempo livre E inclusive Eu Como não é O canal não é Minha fonte de renda Principal Até porque Se fosse Eu não poderia Enfim Não estaria me alimentando Nem nada disso Eu não posso viver Sem trabalhar Porque ainda mais agora Que eu não moro mais Com os meus pais Eu tô morando Com a minha sogra E eu preciso ajudar Ela com a renda Preciso ajudar Ela a comprar Os mantimentos Para casa Preciso ajudar Ela a pagar As contas De casa Energia elétrica Água Internet Isso tem gastos Então Eu tenho que pagar Os impostos Do make Querendo ou não Apesar de eu não ganhar Muito dinheiro Com o canal Isso é uma empresa Eu abri uma empresa E eu me comprometi Com isso Eu preciso pagar Os meus impostos Eu preciso pagar O domínio do blog Eu preciso pagar A hospedagem E se eu quiser continuar Com isso de forma profissional Comprando equipamentos Enfim Eu preciso ter uma outra renda Inclusive Semana passada Eu fui distribuir Currículo no centro da cidade E ontem Eu fiz uma entrevista De emprego Eu não sei O que vai acontecer Enfim Tem outras possibilidades Que eu possa ganhar dinheiro Mas eu vou continuar Levando o canal Como um hobby Mas tendo frequência De vídeos Postando toda semana Três vídeos Por semana O que for possível Eu vou fazer Porque a minha meta Deste ano Era impulsionar Ter mais frequência Aqui no canal E é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou E é novo por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações Em tempo real Dê um like Porque isso ajuda Impulsionar o vídeo Ajuda a impulsionar o canal E quem dá um like E quem interage Com o canal Vai receber as notificações Caso você não Interagir com o canal Os meus vídeos Vão parar de aparecer Na sua linha de tempo Então comentem Envie suas sugestões Indique esse vídeo Para seus amigos Enfim Debata aqui nos comentários O que vocês acham disso Dessas mudanças no YouTube E é isso galerinha Até a próxima Beijinhos Gratidão Saúde Amor e prosperidade Saúde a todos Bye, bye